Fala galera, mais um vídeo do canal Playhard que é o nome do YouTube, pra quem não me conhece ainda meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô hoje com mais um vídeo e galera voltei aí pro farm, depois de chegar na Liga Titã aí, fiz a série Playhard na Titã, que foi a série do canal aí que vocês mais gostaram, foi uma série muito foda, eu gostei muito de fazer, mas chegou a hora de descer troféu, tá até passando na tela aí, eu descer no troféu pra voltar pro farm, depois de lutar tanto pra conseguir ficar acima de 4.000, 4.100 troféus, chega a hora de descer pra procurar um pouco de recurso, dá até pra tocar uma música triste aí, colocar em preto e branco, enquanto eu vou descendo os troféus aí, pra dar aquele clima bem triste mesmo. Mas é a vida galera, um dia você tá lá em cima, um dia você tá lá embaixo, e agora é a hora de descer troféu, procurar muito recurso, esse é meu objetivo, focar completamente no farm, pra melhorar minha vila, antes de chegar aí esse centro da Vila 11, que quando chegar esse CV11, vai ter coisa nova pra caralho, e com esse dólar aí a 4 conto, a Dilma não ajuda nós nem fudendo, não vai dar pra gemar a porra toda, é claro que eu vou pegar bastante gema aí pra mostrar um monte de novidade que tiver pra vocês aí, mas vamos supor que nesse CV11 chega e lança um muro nível 12, aí não tem como gemar, e eu vou ficar muito desequilibrado com as vilas tops aí do meu clã, e vamos ver aí o que que tá rolando nesse farm na minha vila principal então. Galera, já começamos bem já, eu vou mostrar dois replays de ataque aí pra vocês, pra ver se eu dou umas dicas aí pra vocês de farm, mesmo não tendo CV10, se vocês não tem aí heróis 40, se vocês não tem tropas maximizadas, bárbaro e arqueiro nível 7, às vezes você pega umas dicas aí com esses dois replays que eu tô mostrando aí, voltando a farmar, nem tava lembrando direito o que que era farmar, tinha até esquecido dessa porra, eu atraí as tropas do castelo do clã dessa vila, puxei elas pra perto da rainha arqueira da vila inimiga, ainda invocou umas caveiras ali da vila inimiga, e aí eu jogo o meu feitiço de veneno pra já levar a porra toda, já leva a rainha arqueira, já leva as tropas do castelo do clã inimigo, já leva as caveiras da armadilha de esqueleto que tão ali também, então o feitiço de veneno, desde quando ele foi lançado aí, na minha opinião é o melhor feitiço pra matar a tropa do castelo do clã e farm, você consegue atrair as tropas e jogar o feitiço de veneno aí, pra finalizar as tropas inimigas, se o cara tem aí um herói fraco, já ajuda também, direto eu encontro vila com o herói fraca no farm, então o feitiço de veneno ajuda muito, em falar em feitiço, vocês podem ver aí que os meus feitiços que eu levo, eu gosto de levar uma variedade aí, a maior variedade possível de feitiço, tem vezes que eu levo um de fúria, um de cura, um de salto, um de gelo, um de veneno, porque aí depende da vila que eu vou atacar, eu vou ter sempre aí um canivete com várias opções aí de feitiço, levo feitiço de fúria, cura, pulo, jank dama, feitiço de fura, leva a porra toda nesse caralho, e aí se eu precisar de um feitiço específico, eu vou ter ele, porque tem hora que eu chego numa vila, e tem uma torre inferno protegendo os recursos, e aí eu não tenho feitiço de gelo, e aí eu fico com um cara de otário aí no ataque. Então essa é outra dica que eu tenho aí pra vocês, muita gente gosta de levar só feitiço de cura, mas eu acho que não serve muito bem isso, porque normalmente no farm você não usa mais do que dois feitiços aí de cura, então tenta levar aí, se você tem gelo, leva pelo menos um gelo, se você tem fúria, leva pelo menos uma fúria, e o veneno, como eu disse, não pode faltar. Vamos ver aí terminando esse replay, que eu vou mostrar mais um replay aí, pra ver se eu tenho mais alguma coisa importante que eu posso compartilhar aí com vocês. Beleza galera, vamos ver então mais um replay aí, vocês podem ver que eu sempre farmo de bárbaro e arqueira, na minha opinião, bárbaros e arqueiras são as tropas que fazem mais rápido aí, e tem o melhor custo-benefício. Como assim Playhard, que porra é essa de custo-benefício, tá parecendo minha aula de matemática essa porra? É o seguinte galera, o tempo pra fazer o bárbaro e arqueira aí, pra encher o acampamento de bárbaro e arqueira, é o tempo que mais compensa pra você atacar um monte de vila rapidamente, e conseguir roubar aí o máximo possível. Por exemplo, você pode fazer um monte de corredor, você pode fazer golem, pode fazer gigante, pode fazer mago, que vai ser um ataque forte pra caralho, você vai conseguir entrar e roubar muitas vilas aí no jogo, só que vai demorar uma hora e meia, uma hora pra fazer o ataque, e você vai gastar aí 150 mil de recurso, você vai gastar elixir negro pra fazer ataque de farm, e aí não compensa. Então se você gosta de usar aí 25 gigante pra farmar, não compensa, demora muito, custa muito elixir, tenta fazer aí bárbaro e arqueira, faz um teste, que mesmo que você não consiga entrar em vilas que estão com os recursos muito protegidos, o tempo aí de procurar vila com recurso exposto, atacar, limpar a vila toda, voltar a fazer mais bárbaro e arqueira, compensa muito mais. Isso daí é certo, galera, eu conheço o nego que farmou o muro nível 11 todo de bárbaro e arqueira, e é mais de um nego, essa estratégia dá muito certo, então se você usa várias curadoras aí que demoram uns 15 minutos pra fazer uma porra de uma curadora, se você não tem gema pra acelerar quartel, troca aí pra bárbaro e arqueiras. E mesmo se você tem gema pra acelerar quartel, parceiro, se você acelerar aí o quartel pra fazer bárbaro e arqueira, se faz bárbaro que você fica só ouvindo o barulho de bárbaro e arqueira saindo do quartel de 1 em 1 segundo, é uma doideira do caralho, você consegue fazer uns 10 ataques aí em meia hora e roubar muito recurso. Tá finalizando aí o replay, vocês foram dando uma olhada aí no replay, enquanto eu fui dando algumas dicas aí de farm que eu acho importante. E é isso aí, galera, o vídeo de hoje é esse, minha vila principal tá de volta no farm, pra quem gosta de acompanhar minha vila, pode ir lá no Clã Playhard e ficar de olho aí se eu tô conseguindo farmar os recursos. Tô com 5 construtores parados, vamos ver se agora eu consigo botar esses construtores gordos aí pra trabalhar um pouco. Cês viram aí que eu pedi no meu Castelo do Clã gigantes, eu sempre peço gigantes pra segurar um pouco do dano aí nos ataques de farm, porque não sou eu que vou fazer mesmo, é a galera lá do Clã Playhard, os malucos tudo insano, já faz gigante, capa preta nível 7, brotando uma retada na vila dos inimigos, e agiliza muito aí o ataque, porque eu não preciso de ficar esperando aí ficar pronto. Então fica a dica aí, Castelo do Clã pra farm, gigante é muito top. Galera, vamos dar o like aí no vídeo pra ajudar agora quem curtiu aí o vídeo. Tô vendo a galera aí dando muito like, comentando muito nos meus vídeos, eu curto isso pra caralho, isso que me motiva a tirar um tempo aí todo dia pra fazer um vídeo e postar aqui no canal pra vocês. E galera, quem não der like nesse vídeo, a Dilma Goblin aí vai invadir sua vila, vai roubar todo o seu recurso, todo o seu elixir negro, depois vai pular aí na tela do seu celular, vai entrar no seu quarto, vai roubar a tua carteira, se tu tiver videogame, PS4, Xbox One, vai roubar seu videogame. Se seu celular for da hora, se for iPhone, se tu for Playboy, já vai roubar teu celular também. E aí você vai ficar sem porra nenhuma e vai ficar reclamando aí depois. Então ou dá o like, ou aguenta aí as consequências, eu sei que a molecada é tudo insana, então bota like nessa porra aí, e tamo junto galera, é nóis, valeu, canal Playhard. Fui. E aí E aí E aí